Sid Melody, o canal das marcantes, o verdadeiro e único do YouTube. Meu jeito de amar não vou esquecer, o teu jeito de me tocar é para sempre. Descobrir que ser feliz é ter um amor, tomar banho de chuva só nós dois. Sid Melody, é que nunca segue o rio do nosso amor. Sid Melody, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Brunei Trio. Como você, aprendi a dar valor a quem me ama. Aqui. A cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder ser a flor. Eu não vou perder, meu jeito de amar não vou esquecer, o teu jeito de me tocar é para sempre. Descobrir que ser feliz é ter um amor, tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca segue o rio do nosso amor, para sempre. Essa distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Por que não me diz o teu nome? Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz, e dizer a você do meu amor. Por que não me diz o teu nome? Por que não me diz o teu nome? Porque me abandonou? Destino Sozinho Já não sei pra onde ir Você me deixou chorando com você Quando se foi Nem disse adeus Se pareci Criança pra você Por que chorei Por que chorei Te peço Que é Volte pra mim Volte pra mim Sidney Show Te peço Que é Volte pra mim Sid Melody Volte pra mim Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me pergunto por que Quando você volta Eu não quero Eu não quero dividir seus lábios Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Eu quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Melody Sidney Sidney Amores Amores que batam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam O rock O rock O rock do showman da TF Banda R Banda R Banda R Banda R Banda R Sei Que você já encontrou um novo amor Agora descobri que você nunca me amou Você brincou com meus sentimentos Ei Sei que você Não me deu valor Me feriu, me usou, me enganou Agora é tarde pra voltar atrás Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esquece tudo, nossa história já acabou Oh baby, não dá mais Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esquece tudo, nossa história já acabou Oh baby, não dá mais Não dá mais Se foi você quem quis assim Não volta atrás Que jejum e André é quem vai comandar Os sucessos do Pará Camilha J Da cidade nova Foi onde encontrei um novo amor E vou consigo, seja onde for Quero teu amor Baby, você não vai atender os meus desejos agora Se eu te magoei Se eu te magoei Facilei Te peço por favor Não vá Eu quero é mais Amar você E me pegar E me pegar Só pra te ter Eu quero sempre estar junto a você E sempre te amar Eu vou encontrar você Na fecha Superpop eu sou Superpop eu sou O showman O showman da TV Sidney Show Vou voar Vou voar Vou voar Além do infinito Com o H de fogo Com o H de fogo Eu sou sempre ao teu lado As lembranças me dominam em um quadro sem cor Esse é o meu corpo com todo teu calor E junto com a família eu viro o pop tocar Eu viro o mano anis tocando canções de amor E junto com o betinho o pop maninho que voltou Agora se segura e o H de fogo vai voar Com o H de fogo Com o H de fogo E com a metralhadura fazendo o povo agitar Vou voar Além do infinito Com o H de fogo Eu sou sempre ao teu lado Sempre bebe e vou voar Além do infinito Com o H de fogo Eu sou sempre ao teu lado Banda 007 O batidão Mais forte do que nunca Só pra agradar você Ói os profundos Melhor nome Sidney Show Tá a canção Pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora no meu pensamento Sonho acordada Quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever Vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu Eu te diria o quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu Eu te diria o quanto eu te amo Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Você chorou fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você É você O teu amor O trapasou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem e pensamento Uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro O showman da TV Toda vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Se de melody Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Banda K47 As balas Vão rolar Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A bunda contou o som Te olhando e estou Não dá pra conter Eu te amo Calado Prefiro esconder Meu corpo todo estremece Em apenas um toque seu Nesse maldito desejo Ocupado sou eu Eu posso peço olhar E vou te amar Sim de melody Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ver Preciso te ver Mas tenho medo E te dizer Eu amo você Chega de ser envolvido pelo seu olhar Que sabe me hipnotizar Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Por quê? Não acredito Por quê? Nem eu explico Por quê? Você me caiu Por quê? Como pode querer outro alguém Foi só uma aventura Não deixaste outro te tocar Foram beijos tão banais Foi um choque quando eu vi Eu não queria te ferir No pior jeito eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 Você pisou Sentimentos 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 Pegou o amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos Você não pensou Sentimentos Pois tudo a perder Sentimentos Jogados ao vento Sonhada que estava Tirmado e tentava te Leva em bem da noite Então gritei Paula Oh Paula Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre Teus beijos, mas o beijo já era e na cama deu castigo Tudo um sonho esquecido, foi embora sem explicar o porquê Só pensaste mesmo em ti, minha parte tu levaste porque Vem, vem, ama-me muito essa noite E de manhã eu vou sofrer, porque não sei viver sem você Em teus braços, amor, encontrei Por mais que eu tente, não consigo esquecer Os lindos momentos que passei junto a você Eu vou ao delírio quando te vejo tocar As canções que falam de amor e me faz sonhar Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, como a galera da moto Então toca pra mim, DJ Eduardo Adoro te curtir, como a galera da moto O que eu sinto por você é forte E não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer E declarar Meu amor por você Vou ser galera da moto Vou te amar Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Para sempre Para sempre Eu sei que Eu vou te amar Youtube.com Barra Sid Melody Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Querias me notar Algo diferente Eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil É tão difícil controlar Essa vontade Louca De te amar Venha me fazer feliz Será que mente O teu olhar Ao te olhar Eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão És o touro do meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar E você vai me trazer Você vai fazer